O espaço que é a casa de pedra aqui, ela fica aqui subindo para o sítio Almas. Para você ter uma ideia aqui, como é bonito aqui, o visual desse lugar. É uma casa que era um antigo sítio e foi transformada em um restaurante. Triunfo está ali, Triunfo ali é a cidade. E aqui ele fez o restaurante. Vamos entrar aqui para você ver que dia de domingo ele faz um almoço especial aqui. E esse almoço especial é exatamente com a comida no fogão a lenha. Olha aí. Aqui tem a cachaça Triunfo, que todo mundo já conhece. Então você vem no buffet aqui, faz o seu prato. E depois vem para esse fogão a lenha aqui. E nesse fogão a lenha as pessoas se servem. Olha aí. Pessoal se servindo aí. Uma variedade de comida deliciosa. E aqui o fogão. Que está funcionando normalmente com os pratos aí em cima. É a casa de pedra aqui no caminho do sítio Almas. Em Triunfo. Vou procurar o meu amigo Totinha, ele aqui. Fica para cá Totinha, para a gente mostrar a sua variedade. Fala aqui comigo. Como é que funciona aqui Totinha? Funciona o movimento assim, da quinta até o domingo, até o sábado só é o tira-gosto. Agora o sábado a gente não está movimentando o almoço porque ele trabalha, a polícia trabalha. Agora no domingo tem um almoço saboroso, gostoso, você se vê à vontade. É bom. Quinta, sexta e sábado? É. Só o tira-gosto? É o tira-gosto. E o domingo? E o domingo é essa belezura aí? É a belezura. Nós temos a carne de sol. No forno a lenha, não é isso? No forno a lenha, a panelinha de barro. Na semana nós temos o tira-gosto, tem o peixe, a bisteca de porco, o torreiro, muita carne de sol, a picanha, a batata frita. É bom. O pessoal gosta e se sente à vontade. E a gente fica muito satisfeito com a chegada do pessoal, porque peço que sejam todos bem-vindos e gostem de ser bem-vindos. Valeu, Totim, um grande abraço, viu? Obrigado. Obrigado, deputado. Se sinta à vontade, viu? Fica aí, dá sua boca, não vai? Foi, então, tem. Tudo. Obrigado. Obrigado.